Muito bem. Bom, vamos continuar o nosso bloco de boas práticas, de boas práticas de políticas públicas e vou chamar aqui para participar, agora eles estão ali conversando com, ah não, estou aqui. Quero convidar aqui duas pessoas, o Lucas e o Topazio. O Topazio é o vice-prefeito da cidade de Florianópolis e o Lucas é o engenheiro responsável por diversos setores, foi durante esse período, mas essa aqui, por favor, é a prefeitura que é responsável por dar o exemplo para o país. Em 2018, essa prefeitura fez a primeira meta de capital lixo zero 2030 e eles vão contar aqui para nós, uma cidade de 500 mil habitantes, como isso está andando e está indo muito rápido com a participação da população, principalmente, além da organização do Estado. Eu acho que tem uma frase que o Instituto Lixo Zero fala muito, que o papel do Estado é prover todo o instrumento para que eu possa exercer a minha cidadania e eu acho que é isso que Florianópolis está fazendo, está provendo instrumentos para que cada cidadão possa exercer de forma plena a sua responsabilidade e a sua cidadania. Bom, por favor, quem fala primeiro? Então vai lá. Topazio, meu muito obrigado por estar aqui, Lucas, meu muito obrigado, meu parabéns a todos e vamos lá. Muito boa tarde, boa tarde a todos. Gostaria de saudar em casa também 2030. Florianópolis tem se destacado ao longo dos anos por ser uma cidade de muita inovação. hoje nós somos a cidade com a maior possibilidade de empreendedorismo, a segunda cidade com maior possibilidade de empreendedorismo no Brasil, uma cidade onde tem entre as 100 maiores do país a melhor atenção básica de saúde, o que é super importante nessa época de pandemia, mas sem sombra de dúvida é uma cidade onde a inovação é uma constante no nosso dia a dia. nós temos um polo de tecnologia que é referência nacional e a nossa economia gira em torno de tecnologia, turismo e serviços. Numa cidade como essa a questão da sustentabilidade é fundamental e a questão de resíduos vem sendo tratado ao longo dos anos com muita importância. em 2018, o prefeito Jean Loureiro, que foi reeleito ao nosso atual prefeito, junto comigo que sou vice-prefeito, estou vice-prefeito, assumiu o compromisso e fez um decreto que a cidade vai se adaptar a uma cidade lixo zero. Esse compromisso, hoje nós viemos aqui participar desse congresso e mostrar o andamento de todas essas iniciativas que nós estamos tomando na cidade e que resultado nós estamos obtendo. O nosso secretário do meio ambiente, Fábio Braga, e o secretário adjunto, Lucas Arruda, que é engenheiro sanitarista, vai poder compartilhar com vocês alguns dos nossos dados, que muitos nos orgulham, mas nós sabemos que essas iniciativas, toda iniciativa precisa de uma acabativa e as nossas iniciativas já estão dando resultados. Aquilo que nós nos comprometemos há três anos atrás, nós vamos mostrar hoje que muita coisa já saiu do papel, nós já temos resultados positivos para mostrar e se isso puder, de alguma forma, ajudar outras cidades a fazer parte dessa história que nós estamos aqui. É uma cidade de 500 mil habitantes, com IDH de 0,84, quase 0,85, e que importa 65% da água que consome e exporta 90% do lixo que produz. O nosso desafio não é pequeno, o nosso desafio é muito grande, mas nós temos algumas coisas boas para compartilhar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu passo a palavra para o Lucas, que é o nosso secretário adjunto de meio ambiente, e é o cara que tem nos ajudado a coordenar todo esse trabalho ao longo dos últimos anos. Lucas, é contigo. Obrigado, Topazio. Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar ser bem objetivo, eu venho trazendo para vocês a nossa experiência, vou focar em números e algumas imagens, para quando ser uma recomendação da ABS, que os galpões de reciclagem permanecessem fechados, a gente zerou os nossos indicadores. Então, a gente começou de novo, como toda cidade do Brasil tem oportunidade de fazer. Bom, e a gente tem números bem significantes, lá a nossa caracterização da produção diária, 700 toneladas, cada pessoa gera em média 1,1 quilos de resíduo por dia, que tem aquela caracterização que ali na frente vai estar mais bem identificada. Mas, basicamente, o lixo zero começa identificando as três frações, o que é reciclável, seco, o que é reciclável, orgânico e o que é rejeito. E aqui a gente começa a trazer os números, onde a gente esteve no ano passado, a gente já teve uma coleta de orgânicos de 4,6 mil toneladas, tendo ganhos de 1,2 milhão, sendo 720 mil com economia de aterro e 506 mil com a geração de cepilho e compostos doado para a agricultura urbana. No ano de 2020, a gente também reciclou 12 mil toneladas, tendo ganho de 8,7 milhões de reais. Esses números que o Rodrigo mostrou no gráfico dele anterior, que são 1,8 de desvio de aterro e 6,8 milhões. Só para a gente registrar, em 2030, atingindo a meta, esse número vai chegar a 39 milhões de reais. 39 milhões de reais, seguindo essa proporção e os valores de hoje de venda de material. E o rejeito, que é aquilo que a gente quer eliminar do nosso sistema, hoje está custando para o município 30 milhões de reais por ano. A gente quer chegar aos custos de 13 milhões, atingindo as nossas metas. Então, hoje, Floripa já ganha 10 milhões de reais por ano, com reciclagem, e com o atendimento das metas, a gente vai chegar a 55 milhões de reais. Bom, e quais são essas metas? Então, está aqui, Florianópolis, o que a gente produz diariamente. Um terço é a fração orgânica. É importante destacar que 11% é verde, vocês vão entender isso lá na frente, e 24% é alimento. 43% de reciclável seco e 22% de rejeito. Onde a gente está hoje, e onde a gente quer chegar. Então, a gente tem uma meta de aumentar a nossa fatia da pizza verde de uma forma bem considerável. Que as metas do nosso decreto, Floripa, Lixo Zero, são 60% de recicláveis secos e 90% de recicláveis orgânicos. Esses números que a gente quer atingir até 2030. E aí, vocês todos já sabem, mas a gente quer superar esse modelo de geração irresponsável de resíduos, que fica impossível fazer a segregação e disposição desses materiais de forma correta. Só resta a coleta misturada, tudo vira rejeito, padrão nacional. A separação fica impossível de fazer, os galpões não tem como fazer separação. E vai tudo para o aterro sanitário. Então, esse modelo é o modelo a ser superado. Onde a gente quer chegar? Num modelo que a compostagem vem para a gente mostrar. Uma forma que fica fácil de identificar. Esse modelo de circular, e está lá em cima. O futuro é circular. O que é? Começa já pelo consumo, um consumo mais consciente. Segue por uma segregação e disposição nas três frações, que a gente já apresentou para vocês. A coleta fica viabilizada em ser separada nessas três frações. Com isso, o trabalho tanto dos catadores, quanto dos processos de compostagem e ou biodigestão ficam viabilizados. E o retorno dos materiais é possível ao ciclo produtivo ou à natureza. Então, é um cadmo. A gente atingiu aqui o ciclo virtuoso da economia circular. E aí a gente traz apenas uma imagem produzida pelos membros da comunicação da prefeitura. Esse conteúdo é do livro Economia Dunnett, mas basicamente a economia lagarta e a economia borboleta que a gente quer fazer essa transformação. E bom, dito e feito. Então, o que Floripa fez para chegar nesses números? A gente tem o decreto de 2018. Nosso vice-prefeito Topaz já mencionou. Tive o prazer de estar aqui com vocês lançando esse decreto no primeiro congresso internacional. Agradecendo ao Rodrigo Sabatini, que foi um grande incentivador. Deve para vocês a grande novidade, que é a coleta, que a gente chamou coleta seletiva flex. Porque basicamente ela está se adaptando às necessidades da cidade e está focando na agenda de coleta lixo zero. Ou seja, coletando monomaterial. Então, a gente está se dispondo em Florianópolis a avançar um pouco além daquelas três frações para poder facilitar a vida do contribuinte, para facilitar a vida do cidadão. E como o Rodrigo falou, eles poderem ter condições de ajudar a cidade a partir de um serviço público já instalado. Então, já começamos essa coleta flex aqui para vocês com muita satisfação. Essa é uma coleta exclusiva de vidros. Então, os condomínios compraram esses contentores verdes. E já estamos atendendo hoje 20 mil unidades habitacionais. 20 mil usuários. E a gente já está com um plano de expansão para 40 mil ainda nesse ano. Esse equipamento a gente brinca lá, que é o nosso Playmobil. É um equipamento bem diferenciado. Tem uma mulher trabalhando. Já foi citado isso hoje, a presença, a importância da mulher. Então, elas estão fazendo parte desse processo. E aí a gente começou a fazer essa coleta, portanto, de vidro. Está aqui o nosso material. Só esses equipamentos vão permitir expandir 40% do que a gente já faz em relação a vidros. E também, não menos importante, a coleta de orgânico alimentos. Então, em 2021, Florianópolis colocou a coleta monomaterial de alimentos orgânicos. Importante. A gente começou por grandes condomínios, porque a gente tem que dar escala. E um dado bem legal é que na primeira coleta, no primeiro dia de coleta de vidro, deu 3,5 toneladas. E de orgânico está lá 1,1 mil quilos. 1,1 toneladas de resíduos que deixaram nesse dia de ir para o aterro sanitário. E aí, a gente também já vinha implantando um modelo menos robusto, vamos dizer assim. Coleta com bombonas, que é uma situação que já foi implantada em vários lugares. Mas, esse modelo para nós, junto com a sacola compostável da mandioca que a gente está usando, os condomínios estão comprando. Ele está dando uma escala muito melhor de trabalho para os garis. Porque aqui eles têm que levantar cada bombona dessa com 30, 40, até 50 quilos em cima da nossa caminhonetinha. Está aqui o material, a gente fez um piloto em dois prédios, quando a gente começou esse projeto, com bombona livre e com a sacola compostável para a gente validar esse modelo. Foi super bem aceito, o material está funcionando bem legal. Aí tem até a postagem do pessoal, a gente compartilhou essa imagem. Porque tem alguns bairros, estão ali, principalmente Monte Verde, que começou com essa coleta de bombona e permanece. Então, bairros e familiares, essa solução quente e ficou tudo resolvido. E também, para finalizar o nosso pacote de medidas relacionadas ao resíduo orgânico, a gente também distribuiu composteiras domiciliares, a minhoca na cabeça, o nome do projeto, né Topaz? Fazer uma graça mesmo, mas a gente distribuiu esses 1.100 kits já. E a gente faz o acompanhamento, as pessoas têm que prestar contas para o município, têm que bater foto, têm que fazer como se fosse um relatório para a gente acompanhar o uso desse material. E aí, no ano passado, eu comentei com vocês que o nosso orgânico divide 1 terço verde e 2 terços alimento. No ano passado, a gente já começou a coleta seletiva de verdes, porta a porta. Gente, porque a gente investiu 500 mil no equipamento, né? A coleta está acontecendo mais ou menos a cada dois meses, está acontecendo sete vezes por cada... Cada rua da cidade recebe sete vezes por ano, está atendendo a necessidade do contribuinte, o que é importante, né? E já em 2020, já foram coletadas mais de 3 mil toneladas, né? Então, 3 mil toneladas, a gente já está conseguindo reverter os custos dos investimentos já no primeiro ano. A gente pagou todo o investimento no primeiro ano. E é super simples, é só quebrar o paradigma, porque está lá o nosso gari, ao invés de coletar sacolas, coletando galhadas e folhas. E o descarte é super simples. E depois vai para a nossa menina dos olhos, que a gente pagou 750 mil reais, que é o nosso picador florestal, que faz todo o processamento desse material, está aí ela trabalhando, gerando o cepilho, que é utilizado no processo de compostagem, que é feito lá mesmo, nas instalações da Secretaria do Meio Ambiente. E, não menos importante, além da coleta de vidro, a gente tem esses PEVs de vidro, que estão espalhados pela cidade, quase 100 unidades hoje, que iniciaram, todo o processo de coleta de vidro se iniciou aqui. O que foi um sucesso também, a gente tem uma adesão fantástica, e o retorno já acontece financeiro. Um equipamento super simples, mas é um equipamento, ele custa em torno de 6 mil reais cada unidade dessa aí. E tivemos que comprar esses caminhões grua para fazer a coleta do vidro, mostrando os nossos investimentos na cidade, e o sucesso que isso está acontecendo em Florianópolis. Bom, agora a nossa meta é a ampliação da coleta seletiva porta a porta, que já aconteceu com esses novos caminhões compactadores, porque o vidro e o orgânico a gente está separando. Então a ideia é que o caminhão agora colete somente plástico, papel e metal na coleta seletiva. Essa é a meta de Floripa agora, a coleta seletiva é plástico, metal e papel. Está aí o pessoal fazendo a coleta seletiva. E também para complementar todo esse processo, a rede de ecopontos, que a gente já tem um programa estabelecido, e com algumas mudanças que a gente fez administrativas no município, só a economia de três meses nessas mudanças administrativas, permitiu que a gente, importante que para evitar descarte regular, a gente fez o residencial, a coleta residencial de volumosos. Então tem agendamento, o pessoal liga para a gente, e a gente vai recolher móveis, eletrodomésticos, restos de construção, para evitar aqueles pontos de descarte regular. Então tem o ecoponto e tem o agendamento. Então a gente está lá disponível para ajudar o cidadão, e aí a gente conta com a colaboração. Já estamos chegando no final. Destacando que tudo isso que a gente faz, encaixa com 16 ODS dos 17 possíveis. Então esse plano Floripa Lixo Zero, deixa a gente muito confortável frente a essas metas. E para consolidar todo esse material, a gente lançou uma inovação, quero agradecer ao Cádio, que participou desse debate, o resíduo ômento que traz em tempo real todas as informações de Florianópolis. Temos a pegada de carbono comunitária, seja ela institucional, a que a gente faz. O pagamento pela triagem de resíduos sólidos, o serviço que os galpões prestam, ele tem que ser remunerado. Isso está no nosso plano de governo, Topaz. Então foi uma conquista nossa, o pessoal da pauta ambiental. E aí a ampliação dessa coleta flex, o combate à coleta irregular. A gente fica muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Meu muito obrigado. Florianópolis não só é um excelente exemplo, mas ele inspira muito a gente. Pessoal, a gente está com mais de mil pessoas online, acompanhando o nosso evento de todas as partes do país e algumas pessoas de fora do país. E a gente tem duas perguntas aqui, que eu acho que é importante. Uma é da Suzane Batista, de Recife, que está perguntando como que está, como que essa sinalização sensibilizou a cidade. E eu vou perguntar para o Topaz, porque o Topaz, como vice-presidente, também está muito preocupado, vice-prefeito, ele está muito preocupado com os que são os catadores. E tem outra pergunta aqui, que é da Maria Clara Bittencourt, que está dizendo que, primeiro, está dizendo parabéns pela cidade de Florianópolis, e gostaria de saber quais seriam, na sua opinião, os principais desafios para replicar essas mesmas... Não tem como a gente fazer isso sozinho. Se o cidadão não se conscientizar, como alguém falou aqui agora há pouco, não se conscientizar de que ele precisa separar o seu resíduo, o resíduo que ele gera espontaneamente, colocado aqui, que se chama plástico social, esse projeto tem por objetivo fazer com que cada residência separe o seu plástico seco. uma vez por semana, um grupo de catadores que passa na casa da pessoa. Então, mais do que separar o resíduo, ele entrega para uma pessoa que ele conhece, que passa lá toda semana, e que ele sabe que ele pode gerar de 12 a 15 reais por mês, em termos de renda, para aquela pessoa que está coletando aquele material na casa dele. Esse propósito da separação faz a diferença na hora de que o cidadão tem que se movimentar, que tem que ter ação para ajudar o município no processo de reciclagem. Então, eu vejo que essa relação que a gente vem construindo na cidade, junto aos catadores, junto aos profissionais da limpeza pública, através de tecnologia, abrindo a cidade para novas experiências, trazendo inovação, não só da área, também para o dia a dia do cidadão, isso é fundamental para que a gente possa perseguir essas metas, que não são pequenas, mas que são possíveis. Rodrigo, já emendando a outra resposta, quais os desafios das outras cidades? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, junto com todos vocês, que é transmitir o conhecimento, eu acho a primeira necessidade, compartilhar que tudo isso... ...e entender o sistema, os processos envolvidos. Então, o responsável pela gestão de resíduos é o prefeito Jean Loureiro, julgamento e execução, seja com contratos, seja com servidores públicos, seja o formato que for, o prefeito municipal, a prefeitura, portanto, é a resposta. O papel que o Instituto faz aqui é muito importante, de compartilhar essas experiências, mostrando que é possível. A sociedade pode continuar cobrando isso aí, mas eu acredito, assim, que tão importante quanto tudo isso é ter pessoas capacitadas fazendo o planejamento e a gestão. Então, o prefeito não vai fazer isso sozinho. Eu sou contratado pela prefeitura, num cargo comissionado, para executar essas funções. Foi uma escolha que eles fizeram. Hoje, tem totais condições de prestar essa consultoria e assessoria para que os municípios entendam de uma vez por todas que a gente está falando em economia para a prefeitura e está falando em geração de emprego e renda para uma classe social e para o meio ambiente todos os benefícios relacionados à reciclagem, à redução de consumo e ao desvio de aterro. Então, acredito que os desafios passam por todos esses processos, Rodrigo Sabatini. Sabatini, se me permite, só para fechar e já agradecendo a nossa participação, eu acho que tem um outro ator que mais os municípios devem trazer para a conversa que é a indústria. E trabalhar essa questão da logística reversa, que, como foi falado aqui no caso do alumínio, funciona muito bem, mas no caso de outros produtos recicláveis, eu acho que ainda precisa ser melhor discutida. E os municípios têm essa oportunidade de chamar a indústria, trazer a indústria, não só para responsabilidade, mas para atuar que gere emprego e renda e oportunidade, e sobretudo sustentabilidade, em uma cidade como Florianópolis, onde o seu principal ativo é um ativo ambiental, ter a sustentabilidade como base da sua economia é fundamental. E chamar a indústria para discutir logística reversa, eu acho que é fundamental para qualquer cidade e não vai ser diferente lá em Florianópolis. Obrigado pela oportunidade, Sabatini. Obrigado. 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 Muito obrigada, vice-prefeito Topazio Lucas. Que lindo trabalho de vocês. É inspirador e eu espero que, assim como eu, fico cheia de esperança em ouvi-los, outros gestores também adotem esse caminho para o lixo zero. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço muito. Obrigada.